Little Angel Português Hum, olhem só, rosquinhas! Vamos provar, pessoal? Viva! Que delícia, corridinha, são tantos sabores Que gostoso, é tudo novo, vem provar comigo Arrosquinha, quentinha e crocante Croc, 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 ela é salgadinha Olha, gente, uma máquina de limonada Eu também quero Que delícia, comidinha, são tantos sabores Que gostoso, é tudo novo, vem provar comigo Dê um gole nessa limonada Glup, 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 ela é bem azedinha Ah, filho... O que é aquilo, mamãe? Olá! Venham experimentar nossos frutos do mar Que delícia, comidinha, são tantos sabores Que gostoso, é tudo novo, vem provar comigo Será que vou gostar desse camarão? Ai, não, não, isso tem gosto de peixe Ei, olá, amigos Tacos, vamos experimentar Sim, amigos, bom apetite Que delícia, comidinha, são tantos sabores Que gostoso, é tudo novo, vem provar comigo Vou provar esse taco tão delicioso Ai, ai, ai Que ardida essa pimenta Toma aqui, papai Ai, amor, beba isso Mãe, pai, olha lá Sorvete Que delícia, comidinha, são tantos sabores Que gostoso, é tudo novo, vem provar comigo O sorvete Docinho e geladinho Nyam, 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 oba Meu chapão, perfeito Delícia, uau, isso é muito bom Que delícia, comidinha, são tantos sabores Que gostoso, é tudo novo, vem provar comigo Ah, não, peraí Meu sorvete Ah, não, perfeito Ah, não, perfeito Ah, não, perfeito Obrigado.